Olha, gente, eu tô indo no carrinho! Eu tô também! Lá vou eu! Vai lá! Ganhei um ponto! Aê! A cada vez que a gente escorrega, a gente ganha um ponto! Agora eu vou aqui e vou ganhar um tonto! Mais um ponto! Lá vou eu de novo! Vou ganhar mais um ponto! Tô! Dois pontos! Ê! Vocês já ganharam dois tontos também? Dois tontos? Eu ganhei dois! Eu ganhei! Agora eu vou ganhar mais um ponto! Lá vou eu! Ê! Mais um ponto eu! Ê! Dois pontos! Agora vocês querem ir nesse daqui que ele ganha dois pontos! Eu quero! A gente foi no que era de um ponto! Mas pra ir nesse daqui tem que ter dez pontos! Tem que pegar mais pontos! Vamos nesse daqui pra ganhar dez pontos! Esse diz que é muito difícil! Não! Esse aqui ganha cem pontos! Esse daqui ganha cem pontos! Vamos tentar! Mas é muito difícil, viu? Já perdeu! Quando é fácil ganha um ponto! Tem que ter sorte! Mas quando é difícil ganha cem pontos! Ô gente, vocês estão com sorte ou vocês estão sem sorte no jogo do ponto? Tenho sorte! Azar! Eu vou ir nesse que é difícil! Tá bom! É difícil! Porque eu quero ganhar os cem pontos, tá bom? Gente, vocês viram a galinha? Eu vi a galinha! A galinha com várias bananas! Bota aqui, galinha! A gente tem uma galinha, uma galinha! Cuidado com a galinha! A galinha no carrinho! Lá vou eu! Vou ganhar de primeira! Lá vou eu! Tô vendo! Eu estava quase! Quase um pouco! Essa daqui é uma fase muito difícil! Toda vez que a gente vai, a gente perde! Não vai dar pra passar, não! Vai, Nath! Você não pode falar que a gente não vai conseguir! Você tem que falar que a gente vai conseguir! A gente já perdeu dez vezes! É! Tá muito difícil! Eu acho que é melhor a gente fazer dez pontos nesses escorregadores daqui! Aí depois a gente ganha dois pontos! Tá bom! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! Tá bom! Venham aqui! Todo mundo! Amandinha, você já tá com muitos pontos! Não! Tô com pouquinhos! Falta quatro! Eu já estou com seis! Vira o noob! Gente, eu fiquei amarelo! Ô gente, agora eu virei o noob bananinha! Agora eu virei o noob bananinha! Olha só o noob bananinha que eu virei! Agora eu virei o noob bananinha! A Nath, você virou também a noob bananinha? Virei não! Não, por que que só eu virei o noob bananinha? Não gosto do noob! Lá vou eu! Ui! Ô gente, vamos fazer todo mundo juntinho ao mesmo tempo? Vem a mantinha! Vamos! Essa é a minha! Mandinha fica aqui! Mandinha fica aqui! Eu vou ficar aqui e a Nath fica lá do outro lado! Vai, Nath! Tô indo! Todo mundo ao mesmo tempo no trêsinho! Um, dois, três! Um, dois, três! E já! Já! Faz o Wii! Agora tá faltando só mais dois pontos! E eu vou desbloquear... Dois pontos já acabam! Eu vou desbloquear a nova fase! Eu acho que eu tô ficando muito bom no jogo do carrinho! Vocês tão ficando bom no jogo do carrinho? Eu tô! Eu tô! Agora é a minha última fase, gente! A última! E eu vou desbloquear o novo pulo! Pronto! Agora eu tenho dez pontos! E eu desbloqueei esse novo escorregador! Não pode desbloquear! Esse escorregador é feliz! Veja se ele é legal! Olha lá! E esse escorregador é feliz! Ele é colorido! E aqui no final eu ganho dois... Ui! Dois! Esse é o melhor! Agora cada vez que eu escorrego eu ganho dois pontos! Não, Nath! O melhor é o que ganha cem pontos! Mas o que ganha cem pontos... É, mas é difícil! É muito difícil! Esse daqui que ganha dois pontos é muito fácil! Consegui no de dois pontos! É porque não tem dificuldade! Agora você também tá nesse de dois pontos, Amandinha? Eu tô! A gente pode ficar aqui o dia todo farmando pontos! Eu vou tentar o de cem pontos! Nath, você vai tentar o de cem pontos? Eu vou tentar! Se você conseguir o de cem pontos, Nath, você vai zerar o jogo! Eu vou vencer o jogo! Nath, você acha que você vai conseguir zerar o jogo no de cem pontos? Acho que sim! Ah, eu perdi já! Eu acho que você não vai conseguir, Nath, porque eu cheguei bem perto, mas aí bateu em mim, Nath! Esse jogo... Se eu fosse você, eu ficaria indo nesse esquidão um, dois e cinco pontos! Eu já vou desbloquear, gente! O de vinte pontos! O de vinte pontos é vermelho! Vou escorregar só mais uma vez! E no próximo, eu vou desbloquear o outro escorregador! Ó, gente, vocês gostam de ir no escorregador! Eu desbloqueei um novo escorregador! É porque eu vou... Falou! Ó, gente, a galinha tá atrás de mim! A galinha tá atrás! Popó! Agora passo no túnel, agora passo ali, eu vou na galinha! Esse daqui é muito ruim! Por quê? Por quê é ruim? Porque ganha poucos pontos! A galinha ficou na minha frente! Aí eu fui e bati nela! Bati da galinha! Culpa da galinha! Tudo culpa da galinha! E eu não gosto quando a galinha fica na minha linha! Esse escorregador vai de dois pontos! Esse daqui vai de dois em dois pontos, Nath! Não muda nada! É igual ao outro! É verdade, não muda nada, né? Esse daqui é igual ao outro! Eu não gosto desse de 20 pontos porque ele tá muito bugado! Eu quero 100! Ô, Nath, você quer mesmo conseguir aquele de 100? Eu vou tentar de novo! Mas ele é muito difícil, Nath! Mas não é impossível! Mas é muito difícil, Nath! Mas não é impossível! Mas é muito difícil, Nath! Não é impossível! Eu também vou tentar! Amandinha, você vai tentar ir no de 100 pontos! É bom! Amandinha, se você conseguir o escorregador e ganhar, você fala assim... Eu ganhei! Tá bom, tá bom, tá bom? Tá bom! Já perdi! Já perdi! Já perdi! Eu vou te respeitar! Até a galinha tá tentando! Eu acho que todo mundo tá tentando o escorregador de 100 pontos porque eles querem ganhar! Mas eu acho que ninguém consegue ganhar porque é muito difícil! Vocês querem que eu tente também? Que eu tente também? Tô bem justo! Tá bom! Eu vou tentar! Mas primeiro, eu quero desbloquear o escorregador de 50 pontos, tá bom? Eu já desbloqueei o escorregador de 0 pontos, eu já desbloqueei o escorregador de 20 pontos, de 10 pontos, E agora eu quero desbloquear o escorregador de 50 pontos! Amandinha, o que você tá fazendo, Amandinha? Eu tô indo andando! Tem como ir andando, Amandinha? Tem! Mas Amandinha, no final, tem que dar um pulo e você não vai conseguir dar o pulo alto pra ganhar os 100 pontos! Eu vou sim! Claro que não, Amandinha, porque você é sapo, mas você não é canguru! Ah, perdi! O sapo pula, mas o sapo pula baixinho, você nunca viu um sapo pulando na altura de uma casa! O canguru pula mais alto do que o sapo! Eu nunca vi um sapo pulando! Como assim, Nath? Como que você nunca viu um sapo pulando, Nath? Ele só fica parado! Eu consegui! Eu consegui o de 100! Conseguiu, Nath! Eu consegui! A Nath conseguiu! E ela zerou o jogo! Pulei! Viu, Nath? Eu acho que eu queimei a minha língua! É fácil, Nath? É fácil? É fácil ou não? É fácil sim! Eu não desisti! Agora eu também quero ir nesse de 100! Vocês falam que é difícil, mas não é difícil! Eu consegui! Conseguiu, Amandinha! Eu consegui também! Eu fiquei inspirado pela vitória! Agora eu também quero a vitória! Quero bem! Eu vou ir nesse de 100 até eu conseguir agora! Vou ver! Eu vou perder, perder e perder! Mas eu não vou desistir! E eu não vou ficar bravo! Tô bravo! Tô bravo! Eu vi! Vocês... Fala que não conseguiu! Para de falar que só eu não consegui! Só você não conseguiu! Para de falar que só eu não consegui! Não conseguiu! Porque daí eu fico bravo! Eu quero muito conseguir esse daqui de 100 pontos! Ai, não! Para de falar que eu não vou! Eu queimei a minha língua, mas agora eu não vou queimar a língua de novo! Não vou! Tá caindo! Por isso não tá conseguindo! Não! Eu tô falando agora que eu vou conseguir e que eu vou ganhar! Tá caindo! Não vou! Cai, 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 cai! Lá vou eu e ganhei! Consegui! 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 Foi muito fácil e eu consegui ganhar! Agora vou desbloquear o de 50 pontos e vou voar! Lá vou eu! O escorregador banana! Já desbloqueei o de 0, o de 10, o de 20 e o de 50 e aqui em cima tem um escorregador de 75 pontos! E eu tô indo nele! E eu tô indo nele e o escorregador amarelinho e ele me dá... Dá ganha 5 pontos! 5 pontos! Que pobreza! Mais 5 pontinhos é muita coisa, né amantinha? Tu é não! E tem também agora o escorregador de 100 pontos! Quero ver isso! Lá vamos nós! 50 pontos assim! Esse é verdinho, gente! Olha! Pronto! Para ser legal! Desbloqueei todos os escorregadores! E aí E aí E aí E aí